Me diga aí, o que foi que você aprendeu com o Monsenhor Jonas Abib? A santidade, a paz de Cristo! Estamos juntos para mais um vídeo da playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Semanalmente eu estou trazendo aqui um vídeo inspirado em uma das pregações do Padre Jonas. Eu estou fazendo esse propósito, viu? Aliás, a foto dele está aqui, deixa eu dar uma viradinha que vai ficar melhor no vídeo. Aê! A gente ganhou esse retrato do Monsenhor Jonas No nosso compromisso, no dia 2 de fevereiro, toda a comunidade, todos os membros da comunidade Ganharam o retrato do Padre Jonas. Fiquei muito feliz de poder ter esse retrato dele aqui, junto com a gente nesses vídeos. Eu sinto realmente que ele está aqui, trabalhando junto comigo, montando um equipamento, montando uma luz Acertando o cenário, montando câmera, escolhendo lente, essas coisas, montando tripé Faz parte da nossa equipe agora, é o Padre Jonas, tá bom? Mas um novo membro da nossa equipe, ele sempre foi. Aliás, quando a gente chegou ele já estava aqui há muito tempo. A pregação que eu trago para você essa semana se chama Não Tenhais Medo. Ela é de 13 de julho de 2002. Lembra sempre que na descrição dos vídeos dessa playlist eu deixo o link da pregação que está nos inspirando. Assim, ao sair desse vídeo, você pode ir lá e acessar a pregação e assistir por completo. E antes da gente entrar no conteúdo dessa pregação, eu quero trazer para vocês um testemunho desses nossos vídeos. Dessa nossa playlist Aprendi com Monsenhor Jana Zabibi. Eu prefiro não identificar o nome dela por causa da situação. Ela me procurou pelo direct do Instagram. Se você quer partilhar algo íntimo, você pode me mandar uma mensagem pelo direct do Instagram. Todos os dias eu tenho um momento para estar lá respondendo os directs, né? Todos que eu consigo eu respondo. Todos os dias tem um momento. Eu não fico full time online lá respondendo todo mundo que manda mensagem. Porém, uma vez por dia eu vou lá para poder responder as mensagens. E foi isso que a semana que fez. Bom dia, Ana. Passando aqui para te contar que estou assistindo a pregação do Monsenhor que você indicou no vídeo. E eu preciso assistir por partes para conseguir digerir tudo. É assim mesmo, né? Quando um alimento é muito forte, é preciso ir no seu ritmo, no seu tempo, né? Muitas vezes eu faço isso. Eu pego uma pregação do Padre Jonas e desde o falecimento dele eu firmei esse propósito de todos os dias. Ou assisti um trecho de uma pregação dele, ou um livro dele, né? Agora na viagem eu fui em missão e levei um livro para poder ir lendo. Livro no caminho, no avião, no aeroporto, enfim, né? É bem mais fácil carregar um livro. Porém, tem pregações que eu assisto completa, anotando, né? Sempre anotando aqui. Agora a gente tem um caderno só para isso, viu? Esse caderno aqui é só para fazer anotação das pregações. E aí às vezes eu preciso assistir de novo, anotar de novo. E tem algo diferente que eu não vi da primeira vez, sabe? Deus vai falando comigo ali e é assim mesmo. A gente precisa ir digerindo no nosso tempo. Ela continua falando assim. É como se o Monsenhor Jonas estivesse pregando exclusivamente para mim. A gente tem essa impressão, né? Quando assiste as pregações dele. Faço terapia há anos e nunca enxerguei as coisas ruins que faço comigo mesma. Você entrou na minha vida há alguns anos pelo YouTube. Eu agradeço a Deus por isso. Aprendi e aprendo com você. Obrigado por ser luz na minha vida. Gente, que testemunho lindo, né? Aquilo que a pessoa já trabalha na terapia há anos. De repente vem uma pregação e abre os olhos. Abre a visão espiritual. E é bem isso que o Padre Jonas fala nessa pregação que eu estou trazendo para nós hoje. Não tenhas medo. Pregação de 2002. Eu já fiquei muito emocionada logo de cara porque ele começa a pregação com o refrão do Salmo que eu fiz. Em 2002 eu tinha acabado de chegar na Canção Nova. E eu estava cantando nesse momento. É uma homilia de uma missa. E eu tinha cantado o Salmo. Tinha feito a melodia do refrão do Salmo daquela missa. Então antes de começar a pregar, ele me chama na pregação para cantar o refrão do Salmo. e reza com muita força, tão lindo, né? Rezando e o povo todo rezando no rincão lutado, aquela coisa toda. E ele me fala no final, ele me dá um beijo. E ele me diz que eu quero dar esse beijo lá no céu. Eu quero também. Fiquei tão emocionada. Quando eu vi, eu vejo, revejo, volto nessa pregação. Porque aquele beijo eu também quero ganhar de novo no céu. E ele está dizendo aqui, nós estamos na evangelização derradeira. Nós somos a geração que está levando o evangelho ao seu final. Nossa, que forte, né? Eu e você, nós estamos na evangelização derradeira. Nós somos aqueles que estão levando o evangelho ao final. Pode até soar como algo ruim, né? Nossa, nós estamos levando o evangelho ao seu final. E ele continua dizendo, isso não é trágico. Isso é maravilhoso. Porque logo, logo o senhor virá. Sim, porque nós, eu e você, estamos ainda escrevendo o evangelho. Ele não termina em apocalipse. Ele continua conosco. Os atos novíssimos dos apóstolos. O evangelho continua sendo escrito por mim e por você. E quando o senhor vier, nós não escreveremos mais. Porque nós estaremos com ele. Nós não precisaremos mais propagar os feitos do senhor. Porque todos o conhecerão. Como ele é. Então nós somos, sim, essa geração. Essa geração que o demônio odeia. Porque nós somos da geração que verá o senhor vindo. Em glória. A geração bem-aventurada. Como disse em uma das pregações dos últimos vídeos por aqui. E também que nós somos dessa geração que está levando o seu evangelho ao final. E não é pra ficar triste. Porque isso não é trágico, não. Pelo contrário, logo, logo, o senhor virá. Essa é a notícia que eu tenho pra te dar, meu irmão e minha irmã. Logo, logo, Jesus voltará. Virá com poder e glória pra implantar céus novos e uma terra nova. Nós queremos uma terra nova. Queira de todo o coração uma terra nova. Nós queremos uma humanidade nova. E uma vida nova. Se nós teremos céus novos e uma terra nova, nós precisamos de homens novos para esse mundo novo. Papa João Paulo II. Ele cita um encontro do Papa João Paulo II no ano 2000 com os bispos em Roma. E ele relata que nesse encontro com os bispos em Roma, ele pediu a Fátima que mandasse a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Porque é ela que presidiria aquele encontro do Papa com os bispos. São João Paulo II com os bispos em Roma. E é interessante que o Monsenhor frisa isso no vídeo. Que não é preciso que a imagem de Nossa Senhora de Fátima esteja lá pra ela estar, não. A imagem simboliza. A imagem nos lembra de que ela que presidiria aquele encontro. Era o jubileu dos bispos e nesse jubileu o Papa João Paulo II, São João Paulo II, como hoje o conhecemos. Ele consagrou o mundo e esse novo milênio à Nossa Senhora de Fátima. Nós tínhamos passado o limiar de um mundo novo. Mesmo quando não vemos o que acontece no mundo espiritual, Deus dá o dom da visão espiritual. Não é pra si, é um serviço. Não é pra se orgulhar, ele fala, é um serviço. Ele tem a visão espiritual de que naquele momento, aquela consagração do mundo e a consagração do novo milênio à Nossa Senhora, marcava a passagem para o limiar de um mundo novo. Entenda que este mundo está esperando ser um mundo novo. E nós, a humanidade, também esperamos com ansiedade sermos homens novos e mulheres novas. É como uma mulher que está esperando o seu bebê nascer. O seu bebê vira à luz. É dolorido, é sofrido, mas no momento em que acontece, é uma felicidade. É isso que acontecerá conosco. Eu e você faremos parte dessa humanidade nova. Eu e você somos chamados a fazer parte dessa humanidade nova. E é por isso que Deus investiu tanto em você. Olha aí pra sua história, pra trás, pra você ver nos detalhes como foi que Deus investiu em você. Ainda falta muito. Estamos prontos? Não, não estamos prontos. Ainda falta muito. Mas é inegável de que Deus nos chamou. Por isso mesmo a gente precisa se apressar. A gente já perdeu tempo demais, viu? A gente já dormiu muito no ponto, já foi muito relaxado com a nossa fé. É hora da gente se apressar. Como o Senhor sempre lembra esse risco, nós corremos um risco, atenção, nós corremos o risco de termos sido chamados pra esse mundo novo e não conseguimos chegar lá. Nós corremos o risco de termos sido escolhidos pra esse mundo novo, pra essa humanidade nova e não chegarmos lá. Todo mundo corre esse risco. Mas é uma alegria a gente já saber que foi escolhido, né? É uma alegria pra mim, é uma alegria pra você já saber que fomos escolhidos. Então a gente não pode dormir no ponto. A gente precisa se apressar. Você não pode ser surpreendido pelo Senhor sem óleo nas suas lâmpadas. Ele remete à passagem das Virgens Prudentes, né? Eu amo essa passagem das Virgens Prudentes porque eu comecei a entender essa passagem através de uma pregação do Monsenhor. Eu até tenho aqui, ó, uma lâmpada. Às vezes vocês perguntam o que é esse objeto que tem aí no seu oratório. Vou mostrar bem de pertinho. É uma lâmpada como daquele tempo. Tá? Aqui embaixo se você desenroscar, aqui embaixo fica um óleo. E aí quando você risca o fósforo, acende a luz da lâmpada. Na passagem das Virgens Prudentes, elas estão esperando o noivo, cada uma com a sua lampadinha. Só que naquele momento que o noivo chega, umas tem óleo, outras não tem. Umas conseguem acender sua lâmpada, ver o noivo ir atrás dele, né? E outras não. E aí aquelas que não tem óleo vão pedir emprestado. Dá um pouquinho do seu óleo pra gente, pra aquelas que tem óleo, né? E elas dizem, não, a gente não pode emprestar pra você. E aí aquelas que ficaram no escuro não conseguem ir atrás do noivo, né? E eu sempre achei assim, nossa, essas Virgens Prudentes são muito egoístas. Mas o Monsenhor Jonas, ele explica que não. Porque esse óleo aqui, ó, dessa lâmpada que é o combustível, pra que haja luz, pra que você veja o Senhor no meio das trevas, no meio das trevas desse mundo que nós estamos vivendo, esse óleo é cada ave-maria do seu rosário, é cada comunhão que você fez, é cada adoração, cada estudo bíblico. Vai pingando, vai pingando o olhinho aqui dentro. E pra encher a sua lâmpada de óleo, é só você. Não tem como você emprestar pra quem não reza a oração que você faz todo dia. Tem? Não tem. Por isso que as Virgens Prudentes não puderam naquele momento compartilhar o seu óleo. Porque essa oração é o que vai te sustentar no momento da escuridão. Nessa escuridão que esse mundo se encontra hoje. É a sua oração, é o óleo da sua oração que vai te sustentar até o final. E esse óleo você não vai poder emprestar pra ninguém. Ó, a minha tá cheia. Dá pra ouvir? Ó, a minha tá cheia de óleo, viu? E é por isso que o Monsenhor se lembra disso nessa pregação. Ele diz, você não pode ser surpreendido pelo Senhor sem óleo na sua lâmpada. Essa luz precisa estar acesa. Em nossas famílias também, mas em primeiro lugar em você. Tem gente que se preocupa tanto, né? Ah, porque é meu filho? Ah, porque é meu marido? Ah, porque não sei quem, não sei quem. Mas primeiro a sua lâmpada precisa estar acesa. Essa missão de evangelizar não é nada fácil. Nós não estamos só enfrentando pessoas que não conhecem a Deus, ou que negaram a Deus, que viraram as costas pra Deus. Não. Nós estamos enfrentando principados e potestades. Como São Paulo diz, o inimigo cega aqueles que estão longe de Deus. O inimigo cega aqueles que estão longe de Deus. O inimigo vai tirando, tirando a visão espiritual, a audição espiritual, vai fechando o coração. A evangelização é uma verdadeira guerra. É uma batalha. E nós estamos enfrentando, não são as pessoas ao nosso redor, não. Nós estamos enfrentando o próprio maligno. É preciso anunciar, mas também é preciso se mortificar. É também preciso ser fiel na sua vida de oração. É preciso sofrer, oferecer seus sofrimentos com alegria. E sobretudo rezar. Ter uma vida de oração constante. Uma vida de oração disciplinada. É essa intimidade com Deus que nos deixa bem pertinho dEle. No momento que nós nos determinamos a estar com o Senhor, e a dar prioridade para o Senhor em nossas vidas, nós vamos pingando o óleo dentro da nossa lâmpada. Nós vamos abastecendo a lâmpada do nosso coração. A gente se aproxima de Deus. Ele que é a nossa luz, né? E aí o inimigo não pode nos cegar. Nos cegar espiritualmente, nem nos tirar a audição espiritual, nem fechar o nosso coração. Porque nós estamos bem pertinho de Deus, ali onde Ele não pode nos tocar. Vai valer a pena. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Seja fiel na sua vida de oração. Porque é ela que vai te sustentar no meio desse vale de lágrimas. Esse mundo de trevas. E quando o noivo voltar, quando o Senhor vier em glória e esplendor, você estará preparado. Nós não podemos correr o risco de ficar de fora. Você é convocado. Você é escolhido. Mas você precisa estar preparado. Não perca mais tempo. Dê um jeito na sua vida de oração. Dedique tempo todos os dias. Esteja bem perto do Senhor. Para que você esteja forte. Para que você esteja com a audição espiritual bem treinada. Para ouvir a voz do Senhor no momento oportuno. Obrigada a você que ficou até aqui. Essa pregação ainda vai continuar. Eu ainda estou no início dela. E olha só o quanto que Deus já nos falou. Então provavelmente eu trarei mais vídeos sobre essa mesma pregação nas próximas semanas. Lembrando que o link para você assistir essa pregação inteira está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado. Obrigada a você que ficou aqui. Me deu esse privilégio da sua companhia até o fim desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha. Compartilhar. E se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus te abençoe, hein? Tchau, tchau.